SN minha amiga, peço uma notícia Quebrei sua xícara do Shrek, mas foi sem querer tá Foi mal Ei, olha pra cá Que foi hein Então por que esses olhinhos estão inchados O dia sempre o que? SN Você quer mexer no que tá quieto de novo, é isso? SN Eu já tô cansado de falar E essa é a última vez Eu só não te meto a minha mão na tua cara porque é você Seu cabelo é lindo Seus caixinhos nem se falam Olha Ele fica lindo de qualquer jeito Você tá vendo o defeito onde não tem Olha pra mim Nos meus olhos Não ri Não é pra rir Repete comigo Eu SN Eu vou invocar o Jim Ele vai sambar a sandália dele na tuas costas Vai Eu Me Amo Isso aí Você é linda Perfeita Seu cabelo nem se fala Tome vergonha Ai 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 Não acredito que eu fiz músicas de autoajuda Pra vocês se amar Pra vocês se aceitar Chegar no espelho e falar Anitta chora no banho E ao invés disso Tá quase rocha Chorando na frente desse espelho Olhe Se você meter prancha Nesses caixos Eu raspo suas sobrancelhas Tá avisado né Vai Vira ai Deixa eu pentear pra você Cara Eu vou sumir com todas as tesouras Desse mundo Só pra ter certeza De que você não encostaria Nenhuma aqui Pronto Tá gata Vai lá se trocar Pra ir pro colégio E da próxima Eu apareço Debaixo da tua cama Fica esperta Agora eu vou indo E Perdão pela xícara Te dou outra depois Tá Até depois Pichica Tchau 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 Tchau